A vontade dele é grana, mas a de chorar é mais... Fala sério, a coisa mais fofa que você viu hoje. Fala sério, meu parceiro. É sensacional isso aqui. Eu não tenho ainda o herói. Eu também não tenho essa outra skin aqui. E é o seguinte. Dá pra você comprar as duas skins e tudo mais. Skin nova aí é bem cara, por sinal. Porém, eles lançaram o baú aqui da Alice. Que custa 20 aí, tiquetezinhos, parceiro. Que é um valor aí bem pequeno. Porém, acredito que por esse valor bem baixo... A chance de ganhar aqui não é das melhores não, meu parceiro. E vocês já sabem que eu não sou um cabra muito sortudo. Apesar de que no último vídeo, abrindo o baú... A sorte bateu em a porta, rapaz. Eu acho que ela não bateu não. Na verdade, ela chegou na voadeira e arrancou a porta com tudo, meu parceiro. Chegou em um radinho. E eu gostei, olha só. Acabei ganhando muito. Quem não viu, o vídeo tá aparecendo aí no card pra vocês darem uma conferida. Então nesse momento eu estou ao vivo aqui na live. Um salve pra toda a galera que tá na live nesse momento. Não vou citar nome, senão vou esquecer o nome da galera aqui. Alguém vai vir me matar em casa por não falar o nome aqui do cabra. Então é melhor não citar nome, mas salve aí pra todo mundo que tá assistindo ao vivo aqui. Se você quer assistir as lives do canal, é só ir aqui nos links na descrição. Pra você poder baixar aí pra iOS, Android, iStreamCraft. Poder acompanhar as lives que acontecem todas as noites. E poder acompanhar essas paradas aí ao vivo. Então vamos lá. Abrir essa mulasta aqui desse baú pra ver se eu ganho. Eu não tô com muito tiquete não. Tô aqui com 1.100 tiquetes. Que eu não ia nem gastar agora. Iria usar esse tiquete pra fazer sorteio pra galera. Mas não tem problema. Eu deposito mais e faço sorteio pra vocês durante as nossas lives na StreamCraft. Beleza? Então vamos lá sem enrolação. Vamos aqui. Quer dizer, enrolar eu já enrolei muito, né? Mas vamos lá. Eu não vou comprar tudo de uma vez, tá ligado? Que aí não tem graça. Vamos de 1 em 1 que é pra ver se a sorte bate na porta cedo. Eu preciso ganhar uma dessas duas skins aqui que já tá sensacional. Tem carta de teste também, mas cara... Eu quero a skin. Independente de qual... Não, não, não. Eu quero essa daqui. Que negócio de... É, eu quero a épica. Eu quero essa daqui. Mas se vir em uma das duas aí já tá ótimo. Só tenho 1.100 tiquetes. Vamos embora. Abrir o primeiro. Já pensou? Vim de cara, meu parceiro. Aí é muito cagado. Não, viu? Tão que se destilo, claro, né? Até parece. Peraí, deixa eu botar aqui na aba de itens. Aqui, balda Alice. Pronto. Vamos lá. Comprar mais um. Agora veio, hein? É, de teste. Realmente veio, cara. Mas não ela. Valeu, Kevin17. Obrigado pelo gift boss. Tamo junto, meu parceiro. Valeu pelos presentes. Vamos lá. Vamos pro próximo baú? E agora veio, hein? É, até parece. Vai vim. De terceira. Não sei. Vai vim. Espero que venha, meu parceiro. Espero que venha. Vamos continuar tentando, né? Vamos continuar tentando, meu parceiro. Ei, não. Eu comprei o errado. Tô aqui dragão negro. Ainda bem que é barato. Já pensou se eu tivesse dado uma clicada no negócio de 500 tickets? Oh. Que assim lascado, meu parceiro. Calma aí. Presta atenção, Jeff. Nesse negócio aí, rapaz. Comprou um negócio errado ali, rapaz. Eu nem quero. Eu nem tenho um maluco aqui, rapaz. Por um segundo, eu dei uma travadinha nessa carregada aí. Eu senti que eu ia ganhar alguma coisa boa aí. Mas não foi o que aconteceu, não. Ó, lembrem. Eu comecei com 1.120 tickets. Vamos ver com quanto eu vou terminar essa parada aí. Bom. Da casa dos mil, já saí. Tô com 993 tickets, meu parceiro. Vamos ver aí se vem alguma coisa. Cara, eu tô sentindo que eu vou gastar essa grana toda. Vou ganhar nenhuma das skins. Talvez a exploradora. E olha lá, viu? Porque aquela parte de novo em nada. Mas vamos continuar firme e forte aqui. Porque quem sabe a sorte bate a porta de com força, né, meu parceiro? Tô com quem tem estilo. Venha. Uma hora você vem. Uma hora você vem. Uma hora você só te bate essa porta. Ela não é besta. Olha, vocês lembram que no último vídeo eu fiz uma parada que acabou que virou toda a minha... Meu azar e sorte. Que foi o seguinte. Eu parei de abrir os baús. Fui ali na loja de gemas e comprei aqui uma gema pra ganhar um cristal mágico. Após isso, vim aqui em sorteio. Utilizei e dei a grande sorte de... Meu parceiro, ganhei a joia rara aqui. Vocês sabem que a joia rara é o que tem de mais difícil no jogo. E você pode utilizar aí pra liberar algumas dessas skins. E... Eu ganhei ela. Eu tô com uma dela. Eu vou fazer o mesmo aqui agora. Eu provavelmente não vou ganhar nada que preste, beleza? Mas pelo menos pra acabar com aquele ritmo ali, vamos seguir a tradição, que é importante. Então completei aqui o ouro pra comprar, quer dizer, a geminha pra comprar o cristalzinho aqui. E já vou utilizar. Não vai vir nada de bom, com certeza. Não tem como o raio bater duas vezes no mesmo canto, né, meu parceiro? Mas já vai quebrar a sequência ruim ali. Bom, vem um baú de arcana nível 2. Eu tava falando de forma toda negativa aqui, quero pra ver se é só que vinha, né, rapaz? Que negócio de, ó, positivo, negativo e tal. Fiquei bem na negativa pro positivo em S, mas não veio não. Me lasquei de todo jeito. Arcana verde nível 2. E, ó, aqui na fé, vai vir um herói. Vai vir um herói nessa mulete. Então pelo menos uma arcana de nível 3, mas não veio nada disso não. Pelo menos temos aí uma pausa nessa sequência de desgraça. Então, vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Vamos pro próximo. Ahn, eu comprei. Vamos lá. Agora vem, hein. Nada. Bora. Menino? Isso é coisa de deu, não. Oxi. Não. Não tá indo, galera. Vamos lá. Vamos continuar, cara. Vamos continuar. Uma hora tem que vir, né? É possível, cara. Meu amigo, não vem não. Ah, não. Você tá de sacanagem. Esse negócio é mais difícil do que eu esperava. Ei, rapaz. Já me lasquei todinho. Tami. Ixi, Maria. Minha nossa senhora. Esse aqui é o baú da armadilha. O que tem de fofinho tem, ó. De, ó. Creu. Papai. Vai nessa. Vai aberto. Achando que você vai ganhar essa skin cara com barato. Com barato sai caro. Fique de rapariga. Ópa aí. Tami. Pra deixar de ser safado. E Tami mais. Skin que é bom não vem nem com a gota sereno. Meu amigo. Vamos comprar de 3 em 3. É, 3 em 3. Vamos comprar 3 em 3. Nada que preste aqui. Continua ruim nesse negócio. Ai, meu amigo. Parece que de 3 em 3 a facada vem mais com força, né, meu parceiro? Que o dinheiro vai embora ligeiro, ó. Ligeiro. Menino. Não. Vamos, meu amigo. Ajuda aí que tá difícil. Era uma vez o cabra que tinha 1.000 e 100 tickets na conta. Eu tô com 300. Menino. Tá brabo. Eu vou comprar de 2 em 2. Pra ver se vem melhorzinho. Porque o dinheiro tá indo embora já. Ah, se Maria. Nem 2 em 2.000. Nem de 3 em 3.000. Não tem molesta que me ajude nesse momento, meu parceiro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai. Quanto mais 2 em 2? Vamos ver. Mais 2 em 2.000. Olha, eu vou ao último 2 em 2.000. Se não der, eu vou com 1 por vez. Porque eu acho que é o que vai dar bom, viu? Meu dinheiro tá indo embora ligeiro. E não tô vendo nada acontecer. Vamos de 1 em 1. De 1 em 1 de novo. Porque agora só dá pra comprar 10 unidades. Agora só dá pra comprar 9. Vamos de 1 em 1. Não, não brinca comigo, cara. Não brinca comigo, cara. Eu quase... Eu pensei que eu ia ganhar, cara. Ela. Mas ganhei 1 skin, né? 1 skin saiu, pelo menos. 1 skin, pelo menos, saiu nessa molesta, cara. 1 skin saiu. O dinheiro ainda não acabou. Mas pelo menos 1 coisa saiu nesse negócio. Mas, pelo 1 segundo, eu achei que era ela, rapaz. O lado ruim com essa skin aí é baratinha, rapaz. É baratinha. Aí não compensa, né? Temos ainda uma esperança. Aí, ó. Ganhei essa skin. Mas vamos lá. Ainda tem 200 aí, né, meu parceiro? Dá pra comprar 10 ainda, né? Vamos lá. Vamos continuar. Mas tá vendo aí que no 1 em 1 é melhor? No 1 em 1 a sorte veio. 2 em 2, oi. Me lasquei. 3 em 3, oi. Pior ainda. Pode não, meu parceiro. Vamos de 1 em 1 aqui. Que dinheiro não é assim, não, cara. Vamos jogar. Eita, pé. Não vem não, meu parceiro. Pra vir ela tem que gastar mais 3 mil, viu? Não vem não, meu parceiro. Eita. Não vai vir não, viu? A sorte hoje não bateu não. Eita. Eu tô rindo aqui, mas é de desespero. Eita. Não. Não. Cara. Essa é a minha última compra, galera. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá. Vamos lá. A vontade de ir a grama, mas a de chorar é maior. Meu Deus do céu. O que eu não fiz com minha vida, hein, Jesus? Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. O que será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não. É daqui pra pior, meu irmão. Caralho, eu sou realista, eu estou chorando. É daqui pra pior, meu irmão. É daqui pra pior, meu irmão. É daqui pra pior. É daqui pra pior. Ah, bicho. É daqui pra pior. É daqui pra pior. as duas ou parceira e a vontade de chorar mas o seu mil e centímetros para casa do cabronco tá aí pessoal infelizmente a tendência a dizer e essa tradição continua firme e forte aqui eu tô rindo mas é de desespero não é de felicidade não porque o jefe oliver lá tu vem glória azarado para a gota serena estou por falar e meu parceiro continuou firme e forte para molesto meu parceiro e também foi no brioco o cabrão tomou conta e não teve sorte que viesse se aproxegar de mim meu parceiro eu acabei perdendo a mil e centímetros que foi por lixo ganha mais que que tanto faz mas se eu ganhava eu não ganhava tá ligado queria ganhar skin fofinha mas meu parceiro eu tenho a certeza do negócio aí eu já deixo avisado aqui para você tá ligado você tá vendo essa 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 fronfurinha aqui você tá vendo tabuleiro aí tá vendo o beijo direito tá vendo e é fofinha meu parceiro mas isso aí é armadilha do capeta capirotagina aí para que você vá lá comprar quando você tiver lá seu 100 200 e 100 tickets e abra tá ligado é barato e tem esse que ó se lascou vou ganhar essa skin fácil fácil eu sou soltudo vou tirar na primeira na segunda você não vai não tira sua cabeça você vai tomar no brioco você vai perder tudo que você tem você vai vender sua casa vai vender sua sua irmã seu irmão para poder comprar tickets e tentar ganhar essa skin assim que é um conselho pague caro comprando ela diretamente um valor todo aqui ó seco para você não pagar mais meu parceiro no baú porque ali você vai se lascar todinho e foi como eu me lasquei é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje um pouquinho longo aqui depois dessa minha relação espero que vocês tenham gostado porque eu não gostei se possível esbagar seu dedo no like aí outros like também né é que tu já tá dando errado mesmo tamo junto link na descrição aí para tá assistindo das lives na streamcraft compartilhe o vídeo com os amigos tamo junto inscreva-se no canal aí vamos tentar chegar 100 mil seguidores inscritos aqui no canal até o final do ano grande abraço fique com Deus e até a próxima tchau